Eu vou ficar aqui Perto de você Pois não há lugar melhor Para me esconder Só que eu posso ouvir Seu doce som Que ecoa pelo universo E atinge meu coração Jesus 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 Eu aprendi a amar Nos caminhos de pureza Nos caminhos de beleza Descobri onde te encontrar Descobri onde te encontrar Ah Jesus 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 Diga o nome dele Jesus 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 Ando pra trás Quando não te vejo Ando pra trás Quando não te ver Ando pra trás Quando não te ver Ando pra trás Quando não te ver Eu ando pra trás Quando não te ver Oh, God, I just want to know to pray Existem palavras pra descrever Eu amo você, Jesus Eu amo você Não existem palavras pra descrever Eu amo você 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 Eu amo você